Hoje o nosso objetivo é desmistificar alguns assuntos relacionados à CNH, porque a quantidade de informações falsas que circulam nas redes sociais é brutal, o que acaba provocando confusão e prejuízo para muita gente. Vem comigo que no caminho eu te explico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Direto e reto no assunto de hoje. Hoje vamos fazer um jogo de verdadeiro e falso para esclarecer as 10 maiores polêmicas sobre CNH que costumam circular na internet. E a primeira delas é essa daí. A renovação da CNH é obrigatória mesmo que a pessoa não dirija. Falso. Só precisa renovar a CNH quem realmente dirige. Porém, se por alguma razão você não dirige mais, não joga fora a sua CNH porque ela continua valendo como um documento de identificação que é aceito em todo o Brasil. Essa foi uma decisão que o CONTRAN publicou em 2017. Na prática, isso quer dizer que a data de validade que você tem lá na sua CNH é apenas uma referência do prazo de vigência do seu exame médico para comprovação da sua aptidão física e mental para dirigir. Dessa forma, a CNH vencida não te permite dirigir, mas não deixa de ser um documento de identificação que pode ser usado no lugar do RG tranquilamente. Uau! Vamos para a segunda. É permitido dirigir por mais de 30 dias após a data de vencimento da CNH. Verdade! De acordo com a lei, o motorista pode continuar dirigindo com a sua CNH por até 30 dias após o vencimento. Mas isso não significa que você deve esperar o fim desse prazo para dar entrada na renovação. Muito pelo contrário. Esses 30 dias já servem exatamente para isso. Aliás, você também pode dar entrada na renovação da CNH nos 30 dias que antecedem a data de vencimento. Esse é o procedimento mais recomendável, porque assim, caso você encontre algum imprevisto durante o processo de renovação, ainda vai ter um tempo de sobra para resolver sem perder o direito de dirigir. Em alguns casos, você que pretende viajar por um longo período, por exemplo, o Detran permite que você antecipe a renovação em mais de um mês, só que precisa apresentar documentos que comprovem essa tua necessidade, hein? Vamos para mais um agora. CNH não renovada até 30 dias do vencimento será cancelada, obrigando o condutor a pagar multa e fazer autoescola para obter uma nova CNH. Falso! Depois de vencida, a CNH pode ser renovada a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo para você. Mesmo que a sua CNH esteja vencida há anos, você pode renovar quando você quiser. Só está sujeito a multa quem for pego dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias. Nesse caso, é uma infração gravíssima com multa de R$ 293,47 e 7 pontos no prontuário. Ao atingir 70 anos de idade, o motorista perde o direito de renovar a CNH e fica impedido de dirigir. Falso, né, gente? Não existe limite de idade para que uma pessoa possa dirigir. Mas na renovação da CNH, os médicos credenciados ao DETRAN avaliam se a pessoa ainda tem condições de continuar dirigindo e por qual período. Atualmente no Brasil, condutores com 70 anos ou mais devem fazer a renovação da CNH a cada 3 anos. Motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro são liberados sem receber qualquer penalidade. Falso também, né, gente? Quem se recusa a fazer o teste do bafômetro leva uma multa de R$ 2.934 e ainda tem o direito de dirigir suspenso por um ano. Se forem constatados os sinais de embriaguez ou alteração na capacidade psicomotora, o condutor também vai responder criminalmente. O argumento de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si não se aplica nessa situação porque o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 277 de 1997, prevê essas penalidades pelo simples fato da recusa. É permitido conduzir um veículo sem portar a CNH. Verdade! Olha aí, essa é uma das alterações interessantes que a nova lei 14.071 trouxe desde 12 de abril de 2021. Pela nova regra, o porte da CNH pode ser dispensado quando, no momento da abordagem, um agente de trânsito lá tiver acesso ao sistema informatizado para verificar se a pessoa está habilitada e com o documento dentro do prazo de validade. Porém, como eu disse, se o agente tiver acesso ao sistema, porque dependendo da situação ele pode não ter, dependendo do lugar, né? Por isso é que eu acho importante que você continue a aportar a sua CNH de papel ou aquela digital do celular, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. Eu acho que para quem é habilitado hoje em dia, tem que ter a carteira digital de trânsito lá no celular. É gratuito, é super simples. Eu já ensinei como baixar nesse vídeo aqui, ó. Você marca aí para assistir depois, porque é muito rápido, é muito prático, É gratuito e vai te ajudar pra caramba aí nas futuras situações. Vamos ver mais uma aqui, ó. Se um adolescente for emancipado, ele terá o direito de obter a CNH antes dos 18 anos. Falso! A Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para você se habilitar como condutor de veículos, tem que ser penalmente imputável. Isso significa ter maioridade penal, que no Brasil só se atinge aos 18 anos de idade. Portanto, ainda que emancipado, o jovem menor de 18 anos não pode obter nenhum tipo de CNH. Nem aquela lá que é a permissão para dirigir, né? E nem aquela de ciclomotor também. Nenhuma dessas. Pessoas recém-habilitadas que ainda estão com a CNH do tipo PPD ou permissão para dirigir, não podem conduzir veículos em rodovias. Nossa, essa é totalmente fake. Falsérrima. Não existe qualquer restrição para pessoas que dirigem com CNH provisória. Quem está nessa fase pode dirigir, sim, em qualquer via pública aberta à circulação, incluindo as rodovias e vias de trânsito rápido. Vamos ver mais uma aí, ó. Dirigir com a CNH suspensa gera cassação do documento por dois anos. Olha como dizem os meus amigos lá em Sarapuí, no interior de São Paulo. Verdade. O condutor que recebe a suspensão como penalidade, seja por exceder o limite de pontos no prazo de um ano ou cometer uma infração gravíssima daquelas que já tira o direito de dirigir por um período, só pode voltar ao volante depois que cumprir a penalidade, fazer o curso de reciclagem e ter a habilitação restituída pelo DETRAN. Se for pego dirigindo no período de cumprimento de suspensão, vai ter a CNH cassada por dois anos e para ter o documento de volta vai precisar refazer os exames médico, psicotécnico, teórico e prático e mais o curso de reciclagem. Bom, é isso aí. Dúvidas, comentários ou sugestões? É só escrever aqui embaixo que a gente vai debatendo o assunto com os nossos amigos de todo o Brasil. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Sempre tem alguém precisando dessas informações. Deixa um joinha aqui embaixo para ajudar o canal e se ainda não for inscrito, clica no vermelhinho e no sininho do lado para você ficar super craque dos assuntos que a gente traz toda semana aqui no Estante Volante. Pessoal, um baita abração, saúde e sucesso para todos nós!